Vamos olhar pra cara dessas amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara dessas filhas e vamos debochar Agora eu vou te esculachar Agora eu vou te esculachar Retornei de novo pra confirmar o meu papo Se entrar nos meus caminhos, não vou ser dona dos meus atos Já que você retornou, demorou bater de frente Chega que essa causada, a chapa vai ficar quente Você quer bater de frente, amante eu vou ser cruel Quero ver bater de frente com a revolta da fiel Eu encaro qualquer coisa porque tenho disposição Demorou aí fiel 5 minutinhos então 5 minutinhos pra que? Se um segundo é o bastante eu acabo com você e com essa marra de amante Você tentar é fácil, eu quero ver tu conseguir-se Pego essas fies, podes crer, vou destruir Quem fala muito nada faz, agora eu vou pagar pra ver porque é diante da fiel Amante, quem é você? Diante da fiel com certeza sou grandes coisas Pois se ele está comigo, podes crer, não é à toa Não tá me dizendo nada, que grandes coisas tu não é então Se põe no teu lugar não compare com a de fé Vou dar palhinhas de marquinha Vai dar palhinha de hematoma Quem é você, sua chifruda? Vou te mostrar, sua safadona Você tem que se contentar que ele nunca vai ser sócio Mas para tê-lo do seu lado tem que ser mais mulher que eu Você tem que se contentar que ele nunca vai ser sócio Mas para tê-lo do seu lado tem que ser mais mulher que eu Vamos olhar pra cara dessas amantes e vamos debochar Vamos olhar pra cara dessas fies e vamos debochar Agora eu vou te esculachar Agora eu vou te esculachar Vamos lá Vem.. 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 Armando Zero.. Vem.. Sofetta Vem.. Afirmala Ant Wanna play Feet I mean.. T detective